Música Ela é professora da UFJF no Instituto de Artes e Design desde fevereiro de 2011. É ainda doutoranda em comunicação, mestre em multimeios e autora do livro Documentário Nordestino, Mapeamento, História e Análise. O Câmera na Mão de hoje entrevista a Carla Holanda, realizadora do filme Katia, que acaba de concorrer com o melhor longa documentário no 45º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. De onde veio essa sua admiração e a vontade de trabalhar com documentários? Olha, com 17 anos eu tive que optar pela profissão que eu iria ser, né, quando eu crescesse. E na ocasião eu optei por fonoaudiologia. No decorrer do curso eu vi que não tinha, enfim, não era por aí. Mas eu cheguei a concluir, fui fonoaudióloga, fui professora de fonoaudiologia. E aos 26 anos eu abandonei tudo para começar a estudar cinema. Eu morava em Fortaleza, fui morar no Rio de Janeiro, comecei a trabalhar com cinema. E dentro do cinema o documentário me fisgou, bastante. E qual que é o perfil, o estilo adotado pelo documentário Katia? Katia é o meu primeiro longa-metragem. Eu tinha, na verdade, um projeto, um método, bem estudado, bem elaborado teoricamente para eu fazer o filme. Só que quando eu cheguei para filmar, eu optei em deixar de lado. Eu deixei de lado para valorizar a personagem. Então ela acabou me guiando. Quando foi que você conheceu ou ouviu falar sobre a Katia? Eu morava em São Paulo quando eu ouvi falar, vi uma matéria na internet, que Katia era a primeira travesti a se tornar eleita a um cargo político no Brasil. Aí eu fui ler a matéria e vi que ela era do meu estado, do Piauí. Esse foi o primeiro encontro. Aí eu consegui o telefone dela, liguei para ela. Três, quatro meses depois, eu estava na cidadezinha, junto com ela. E a gente estava conversando lá no seu próprio habitat. E eu não tive mais dúvida de que eu precisava fazer aquele filme com ela, porque eu não acreditava que a história era muito forte. Conta para a gente um pouquinho, descreve, esse personagem incrível que é a Katia. A Katia é tão... tantas coisas que é difícil resumir assim, não é? Mas a Katia é uma personagem extremamente dinâmica, hiperativa, mas absolutamente transparente. Você imagina, ela tem cerca de... Quando nós fomos filmar, ela tinha 61 anos. Ela estava recém separada de um casamento de 20 anos, numa cidade de 8 mil habitantes. casada, evidentemente, com um homem, adotando dois filhos e a cidade inteira respeitando aquela figura, que é uma travesti numa terra, como ela diz, numa terra de cabra machos, mas onde eu me fiz respeitar. A gente pensa, puxa, mas uma história que acontece no interior do Piauí deve ser uma região muito mais machista do que as outras. Isso também foi o segundo fator que me chamou a atenção. Como que essa figura consegue se colocar numa região dessa? Mas eu acho que não é que seja menos preconceituosa. Acho que o que explica é a colocação, a estratégia de sobrevivência que a Katia encontrou para lidar com aquela situação. É difícil imaginar pessoas sustentando seus preconceitos, os seus lampejos de intolerância, etc., diante da Katia. Ela não permite. E como foi, mais ou menos, a administração pública da Katia nessa cidade? Ela tem nove... ela é de uma família de nove filhos. Ela é a única que não teve ensino formal. O pai não permitia exibir aquela figura, não é? Então a Katia não estudou muito. Mas ela faz a política como é feita pela maioria dos candidatos, inclusive, que estudaram mais. É uma política assistencialista, paternalista, de levar as pessoas... No início, eu estrenei. Eu queria que a minha personagem tivesse uma forma diferente de fazer política naquela região. Mas não tinha por que também ela fazer isso diferente. Se todo mundo faz igual, por que ele iria fazer diferente? E eu passei a entender e a aceitar que esse tipo de política é fundamental para as necessidades daquelas pessoas daquela região. Elas são tão emergentes, aquelas... as necessidades, né? Que... aquele tipo de política é importante. Que é levar uma pessoa para o médico, é levar uma pessoa para o cartório, registrar seu filho. São pequenos passos que as pessoas não sabem tomar sozinhas. E o Estado não facilita. Não tem transporte, não tem saúde, enfim. Como foi a reação da Kátia quando ela assistiu pela primeira vez o documentário dela? E também foi a primeira vez que ela assistiu um filme em projeção, né? É... Kátia só tinha assistido a filmes em televisão. Durante as filmagens, eu percebia que ela não tinha uma noção muito clara do que era aquilo que a gente estava dizendo, que estava fazendo. Que era um filme, né? Sobre ela, com ela. Quando eu já estava perto de finalizar o filme, eu marquei um encontro em Teresina, com a Kátia, porque ela mora no interior. E eu mostrei aquele filme quase a versão definitiva. E foi engraçadíssimo, porque a Kátia ia assistindo e ia comentando, né? Tudo que ela estava vendo. E a minha... o meu receio de exibir... de não exibir antes era que ela se frustrasse. Porque durante as filmagens, ela queria que a gente filmasse ela com fulano, com cicrano, enfim. E claro que nem todo mundo entrou. Quais são os planos futuros para esse documentário? Nós vamos passar na Mostra Internacional de São Paulo, que é... também é um festival extremamente importante, né? De visibilidade, é uma vitrine ótima. E São Paulo, sem dúvida, é melhor. No Brasil, uma das melhores também. E também no Mix Brasil, no Festival Mix Brasil. E tem outros festivais que... ele vai seguir mais alguns festivais e depois eu pretendo, é claro que isso não depende de mim, mas eu pretendo exibir comercialmente o filme em salas de cinema a partir de 2013. Quero agradecer a participação e parabenizar pelo documentário. Eu que agradeço. Valeu mesmo pela... pela força, o Kátia. Que me faça feliz... Nessa desilusão, canto uma canção que me faça feliz... Meu destino...